O Doguinha vai falar, tu não confunde o papo Só ficamos uma vez, não somos namorados É um lance, sem romance, não pode se apaixonar Vem pra minha casa, que hoje vai rolar Dá fuga no pai, na mãe, pra gente poder curtir Mozão, senta aqui, mozão, senta aqui Dá fuga no pai, na mãe, pra gente poder curtir Mozão, senta aqui, mozão, senta aqui Dá fuga no pai, na mãe, pra gente poder curtir Mozão, senta aqui, mozão, senta aqui Mozão, fica aqui, mozão, fica aqui Mozão, senta aqui, mozão, senta aqui O Doguinha vai falar, tu não confunde o papo Só ficamos uma vez, não somos namorados É um lance, sem romance, não pode se apaixonar Vem pra minha casa, que hoje vai rolar Dá fuga no pai e na mãe, pra gente poder curte Mozão, senta aqui, mozão, senta aqui Mozão, senta aqui Música